Tá aí o Blumenau na tela pra você. A equipe visitante, o Cascavel. Cascavel do Deivão. E também ganhou do Joinville. Três jogos fora de casa. Apita o árbitro. Rola a bola no ginásio do Sesi. Perto pela marcação do Éder. Carlão recebe aqui no meio. A quadra se abre pra ele. Vem pra perna direita. Ele bate na trave e ela sai. Grande jogada do Cascavel com o capitão Carlão. A quadra se abriu pra ele. O Blumenau subiu a marcação. Não roubou a bola. E aí o Carlão na hora certa. Erro de passe. Recupera a bola aqui na quadra de ataque. A equipe do Blumenau. Essa bola chega no Rude. Ele bate cruzado. Gol do Blumenau. Pancadaça do Rude. Numa bola recuperada aqui no meio da quadra pela equipe da casa. Você que vê na LNF TV. Jogada aqui pelo meio. O passe chega pro Rude. Ele leva pra canhota. Pate alto. E aí não dá pro David. Passe do Diogo. Bola pro Rude. Chute forte. Tá desbloqueada a defesa do Cascavel. O Blumenau desbloqueia a defesa adversária. E coloca 1 a 0 no placar com 14 minutos ainda nesse primeiro tempo. Tem 3% de posse de bola pro Cascavel no jogo. E lá vem o Gafim. Ele bate de canhota. Dudu trabalha de novo. O marcador vai ter que colocar mais intensidade pra buscar pelo menos empate. Apenta o árbitro. A bola tá rolando. É o segundo tempo no ginásio do SESI. Pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Eu sou Vinícius Moura. Estou ao lado aqui do Paulinho, japonês, pra essa transmissão da sétima rodada da Liga Nacional de Futsal. Jogo por 1 a 0. Contra a boa equipe do Xande Melo. Esse é o Rony. Puxa pra perna direita. Ele bate a bola. Vem no travessão e sai. Pancadaça do Rony de longe. Ele fica no chão. A vantagem do Cascavel da transição foi muito rápida. Rony recebe essa bola. De primeira. Gol do Cascavel. Rony deixa o quinto gol dele nessa temporada da Liga Nacional de Futsal. Depois de tanto trocar passes, de tanto ter a bola. Sai numa cobrança de escanteio. O primeiro gol de Cascavel. Rony aproveitando a batida do Rafinha. Você quer ver? Se movimentou pelo meio o Gabriel Gurgel. O Rony pega de primeira enganando a marcação do Diogo. O Cascavel desbloqueia a defesa do Blumenau. Empata o jogo no ginásio do Sesi Paulinho. Chute por debaixo da perna do Diogo. Volta a repetir. É muito difícil. Na marcação aqui, o Simas. Pintinho vem por dentro. O Simas deixa no carrinho. A bola vem com Humberto. Defesaça do Dudu. Dele no jogo até aqui. Deixa eu acompanhar esse ataque de novo. Lá vem o Humberto. E o gol contra do Éder. Gol! Do Cascavel! É a virada da serpente. No cruzamento, a bola bate no Éder e entra enganando o goleiro Dudu. Humberto com a bola. Para o meio da quadra. O Éder está sozinho, mas desequilibrado. Você quer ver? Bola no meio da quadra. Vai tentar variar um pouquinho. Olha essa bola que o Pintinho ganha na meia quadra. Deixa eu ver se a arbitragem pegou falta ou o cartão. Dá cartão amarelo para o Kud. Vai ser expulso. E lá vem o vermelho para o capitão do Blumenau. E acaba tendo que escolher a falta. Último homem do Blumenau. É, o Pintinho foi muito ligeiro ali. A bola nos pés do Carlão. Ele erra o passe. Olha o Éder no meio. O Carlão divide. Éder toca a bola. E a falta está marcada. Tiro livre para o Blumenau. Com um minuto para acabar o jogo no ginásio do SESI. A maior chance do empate do Blumenau. Que saiu na frente e tomou a virada. Lá vem ele. Frente a frente. Com o David preparado. Lá vem Simas. Bate e pega o goleiro. Deivão cresce para cima do Simas. E faz a defesa que pode garantir a vitória. No seu relógio aparece 0, 0, 0. Mas ainda temos sete milésimos. A bola chega para cima. Ele empate de primeira e acabou. Vitória do Cascavel no ginásio do SESI. Uma grande vitória da Serpente. A bola chega para cima. Obrigado.